Amores, gatinhas, 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 gatinhas do Gil, gatinhas, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma dica, gente, que eu fiz ali um feito e ficou desesperada. Essa dica aqui só leva dois ingredientes, é muito fácil, deixa o seu cabelo liso, desmaiado, gente, desmai o cabelo na hora, o cabelo fica, ó, chapado, oi, lambeu. E sem pranço, sem secador, sem chapinha, sem nada, é muito simples, gente, só leva manteiga e neotróxido. Meu Deus! A manteiga, ela é difícil de proteger com os cabelos, hidrata o cabelo profundamente, gente, eu amo manteiga, tem outros vídeos aqui no canal que eu faço com manteiga porque eu nunca vi. A manteiga deixa o cabelo com um aspecto hidratado, gente, que você depois do outro trabalho, você não continua vendo o cabelo brilhoso, saudável, gente, ele dá no lugar, ele ressalta. Se você tem o cabelo pintado, ele ressalta o cabelo, a cor do cabelo, fica muito bonito, gente, só quem já fez e usou manteiga no cabelo sabe o quão poderosa é a manteiga. Maluca é brabo! E neotróxido é da época de vovó, né, gente, e eu sempre gostei de neotróxido, porque eu acho que ele também é uma coisa que faz assim, lambe o cabelo. Então, se você já usa neotróxido e gosta, fala aqui embaixo nos comentários. Mas, amor, essa dica vai te ajudar e muito. Eu fiz no meu cabelo e eu quis fechar no cabelo de vigília pra vocês poderem também ver o resultado. Então, amores, se preparem pra gente ficar chocada com essa dica. Então, amores, vamos dar tutorial, porque hoje está correndo esse vídeo. Então, olha, amores, a manteiga, a gente já tem várias receitas aqui no canal e vocês sabem que ela deu um bom resultado. Mas com esse produto aqui vai te surpreender, vai te deixar chocada, porque vai desmaiar e vai deixar seu cabelo muito chapado. O meu cabelo ficou lambido, não vai precisar usar prancha, nem chapinha, nem nada. O cabelo vai lambir. Vamos utilizar duas colheres de creme. Vamos misturar tudo e a gente vai aplicar no cabelo. Gil, meu cabelo é grande, ficou... A gente vai colocar mais creme, porque não mais manteiga, mas mais o creme. Como a gente vai fazendo de vigília, porque eu já fiz no meu pra testar, antes de fazer a receita, gravar pra vocês. Então, agora a gente vai testando o cabelo de vigília. E vocês vão aplicar com o cabelo sujo, gente. Não precisa lavar o cabelo, vocês vão aplicar com o cabelo sujo. E depois vocês vão enxagar o cabelo como vocês fazem do costume. Lá, usar o shampoo, o condicionador. Lavar bem o cabelo pra tirar o sensato da manteiga. Tirar a gordura da manteiga, né? Então, gente, ela é rica em proteínas, vitaminas. A manteiga, ela já tá meio que completa. Porque já tem ovo, já tem o leite. Então, faz essa fusão boa pra deixar o seu cabelo liso, desmaiado. Vocês vão ficar chocada, vocês vão amar essa receita. E eu quero que vocês me contem aqui nos comentários. Então, nós vamos fazer a aplicação no cabelo. O cabelo tem que estar sujo, tá, gente? Seco, na verdade, não é nem sujo. Seco, você vai aplicar em todo o cabelo, de maneira uniforme. E você vai deixar agir em torno de uma hora, com uma fonte qualquer de calor. E aí, depois, vocês vão lavar como de costume. Eu sempre digo pra vocês, pra vocês usarem um shampoo sem química. Porque quando a gente faz esse tratamento, se a gente usar um shampoo química, ele vai retirar tudo que a gente colocou. Então, tem que ser aquele shampoo sem química. Gil, mas eu não tenho shampoo sem química. Então, você vai pegar aquele shampoo que você tem aí, e você vai diluir ele em água, meio a meio, pra poder você enfraquecer ele. E aí, você vai pegar a espuma e você vai lavar o cabelo. Gente, lembrando que você tem que lavar bem lavado, por causa da manteiga. Porque ela deixa o cabelo pesado. Então, você tem que lavar bem lavado. E aí, você condiciona e finaliza como de costume. Amores, olha que resultado é esse. Gente, o cabelo está lindo. Um desbundê. Gente, olha, esse resultado é tudo de bom. Então, amores, espero que vocês tenham gostado desse resultado. Porque eu, particularmente, afino. Amores, ó, gente. Se você está chegando aqui agora no canal, não conhece? Gente, não conhece? Não me conhece? Eu sou a Gilmaria Carvalho. E aqui no nosso canal, nós temos várias dicas de beleza pra te ajudar, gente. Se você me segue no Instagram, você vem que ajuda a outras dicas de beleza também lá, gente. Que é beleza corporal, facial. A gente está trazendo dicas, várias dicas de beleza, de moda, skin care. Lá no Instagram, gente. Me segue lá no Instagram, que é o Gilmaria Carvalho Oficial. Porque lá, eu trago outros dicas de dicas mais compactas. Que engloba todo o nosso universo feminino de moda, beleza e ex-sagras. Então, amores, me siga lá, Gilmaria Carvalho Oficial. Amores, espero que vocês tenham gostado da dica. Se você gostar, gente, eu particularmente estou apaixonada por esta recente. Então, amiga, se tu gostou, não esqueça de dar um gostei no vídeo e de compartilhar essa dica com as amigas aí. Porque eu sei que você tem, eu sei que você é uma das coisas no zap. Então, amiga, manda, compartilha essa dica aí, que essa dica tá correndo, né? E qualquer dúvida, não se esqueça que nos comentários a gente está respondendo vocês. Então, amores, um grande beijo e até o próximo vídeo. Fui!